A Lua E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A Lua quando brilha falo de amor Hoje um gato desce e chato Sinto teu calor A noite acordado sonho com você E ei, 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 ei No som ligado Me fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até Até quando Deus quiser